Fica aí que você está no lugar certo. Começa agora mais um programa para inspirar você. Está no ar o Educação! Meu convidado de hoje é o deputado Daniel Librelon. Muito prazer, deputado, em receber você aqui. Olá, Dani. É um prazer para todos nós estarmos com todos vocês no dia de hoje. Deputado, vamos começar. Você é um dos mais votados, um dos dez deputados mais votados no estado do Rio de Janeiro. O que você acha que na sua vida, que você traz para a sua vida profissional, para a sua vida pública, que faz com que as pessoas estejam junto contigo? Enfim, que elas tenham eleito você como representante delas. O que você acha que você traz de diferente, que tem a ver com a sua criação, com a sua vida, com as coisas que você acredita e que dá essa aderência com o público? Dani, eu falo que a maturidade não vem com a idade. Ela vem com a responsabilidade. E a responsabilidade, ela aderiu na nossa vida muito cedo. E isso nos fez cuidar de pessoas, avançar no trabalho social, de ter acesso mais humanizado às pessoas mais carentes. E isso me impulsionou a me dar mais, a não ser melhor do que ninguém, mas em tudo procurar ser diferente. E com isso nós tivemos esse desafio e abraçando esta causa chegamos a essa colocação, sendo agraciado pelas pessoas que confiaram e confiam no nosso trabalho. Eu fiquei muito deslumbeado com isso. Deputado, eu quero voltar lá para a sua infância, para a sua criação. Como é que foi a sua criação nesse sentido? Ou seja, já havia uma preocupação em família com algumas causas que você defende hoje? Como é que foi o seu primeiro despertar para a vida, para a questão social, na escola? Queria contextualizar um pouquinho mais. Eu posso dizer que eu sou um privilegiado. Eu nasci em um lar cristão e nós tivemos um ensinamento muito profundo na questão de se dar ao próximo, de cuidar de pessoas. Desde a infância, nós tivemos o exemplo de pai, de mãe, de familiares, de pessoas em fazer o bem sem olhar a quem. Então, isso nós conseguimos trazer da nossa infância para a nossa adolescência, para a nossa vida adulta. E, pela graça de Deus, nós conseguimos manter isso, mesmo com lutas, com dificuldades, através das dedicações das pessoas que, outrora, eram pessoas desenganadas pela sociedade, a começar de pessoas em situação de vulnerabilidade social, conhecidas como pessoas em situação de rua. Então, dali começou o carinho, o respeito, o amor a dar a essas pessoas que não tinham nada, aparentemente, em nos dar em troca. E isso veio crescendo através da infância, veio para a adolescência. E, na adolescência, eu peguei um pouco de carinho com a juventude. Eu falo que a juventude é o futuro do mundo, o futuro do país. Então, eu procurei dar para aquela juventude o que a sociedade em si não dava, o que os governantes não davam, o que muitos vendiam seus sonhos, seus projetos de vida. Pessoas que, mesmo jovens, já estavam em depressão, pensando em dar cabo da própria vida. Então, isso me deu esse entusiasmo, esse desejo de levar vida, coragem e esperança para a juventude. E a gente tem chegado a isso até hoje, pela graça de Deus. Deputado, a gente gosta muito de histórias aqui no Educação. A gente gosta muito de ouvir histórias. E aí, nesse sentido, você vem com uma fala muito profunda e falando da situação dessas pessoas. E aí, eu ainda estou lá na infância, querendo conhecer um pouquinho mais dessa vida, de como se construiu toda essa história sua. E eu queria que você lembrasse, contasse para a gente alguma história que tenha te marcado na infância, nesse sentido de você ver. Porque a gente sabe que, quando a gente é novo, muitas coisas ficam marcadas ali na nossa memória e vão constituir a nossa formação, a formação da nossa personalidade. Nesse sentido, tem alguma história que você traga da infância que você fala, pô, isso me marcou tanto ver essa pessoa? Ou ver a atitude dessa pessoa para com essa outra que estava necessitando? Tem alguma história assim? Sim, eu posso citar inúmeras histórias, mas uma que marca bastante e até hoje tem marcado é o formato de como os meus pais tratam as pessoas. E isso eu falo que o filho tem o pai como espelho. Hoje em dia, a gente não vê muito isso, mas antigamente, por exemplo, o pai que era policial, o filho queria ser policial. O pai que é médico queria que o filho fosse médico. Então, sempre tinha a imagem do pai como referência. Hoje, quando nós conversamos com muitos jovens, muitos jovens têm as suas personalidades, seus desejos, seus sonhos, isso é respeitado. Mas eu peguei esse amor, esse carinho, essa dedicação pelas pessoas devido à entrega que os meus pais tinham pelas pessoas, tanto ele quanto a minha mãe. E a união familiar, isso soma muito. O cuidado, a educação, todo aquele... Em outras palavras, eu vou procurar te dar aquilo que a sociedade, o mundo, não pode te oferecer. E enquanto ali estive com ele, eu aprendi muito a cuidar do próximo. E a cuidar do próximo, sempre cuidando de mim mesmo. E é tão importante, deputado, esses exemplos são muito importantes. Primeiro falando da questão do afeto, aqui na educação a gente fala muito isso. Quer dizer, você pode ficar 24 horas, 12 horas com uma pessoa e não ser... E aí eu estou falando de família com a criança, né? E não estar presente na vida da criança. E você pode estar uma hora, porque é um drama muito forte dos pais hoje em dia, não tem muito tempo para estar com seus filhos. Mas o que a gente sempre fala na educação, já recebi vários especialistas aqui, que dizem o seguinte, passa uma hora, mas uma hora inteira, uma hora junto, realmente compartilhando alguma coisa. Como isso é importante e o exemplo é importante. E aí, quando eu lhe fiz essa pergunta, eu até pensei, porque eu fui criada pelos meus avós, e eu lembro, assim, de uma imagem que me marcou muito, deputado. Foi uma pessoa, a gente morava no terceiro andar, e tinha uma pessoa pedindo, enfim, dinheiro, comida, e a minha avó falou assim, vai lá embaixo, leva esse copo de leite para essa moça. Era uma moça. E aí eu desci, eu era criança, e desci para levar o copo de leite. E foi uma imagem que me marcou muito a forma como ela bebia o leite. Eu nunca tinha visto alguém com fome. E a forma como ela engolia a boca, eu nunca vou esquecer essa parte da boca, está assim, dessa moça, está gravada, entendeu? Essa imagem está gravada na minha mente. Nesse sentido, tem alguma frase, você falou que são várias, realmente, a sua vivência, pelo que você está me dizendo, deveria ser mais constante acompanhando esses casos, e talvez seja um pouco mais difícil de lembrar de algo específico. Mas tem alguma frase que você tem ouvido nessa época que tenha te marcado? Alguma coisa que você traga até hoje? Quando você vai pensar em algum projeto de lei, em alguma política pública, em alguma coisa, você fala, caramba, aquilo lá é importante, eu preciso trazer isso para cá também. Na realidade, a minha vida é sempre pautada, acreditar no inacreditável. É até cômico isso, mas eu falo que eu sou uma história de algo impossível. Eu não tinha possibilidade nenhuma de vir ao mundo. Então, eu sempre procuro dar chance e oportunidade para aquele que nunca teve. Então, uma frase que eu carrego na minha vida, que eu aprendi na minha infância, foi a seguinte, que aonde a minha força não chega, a minha fé alcança. Então, quando eu tenho essa frase na minha mente, que eu trago ela desde a minha infância, eu sei que eu não tenho como me desanimar, eu não tenho como me entregar, porque por mais que as minhas forças venham a se acabar, com 1% de fé eu consigo alcançar o impossível. E é nisso que a gente vem aplicando. E eu falo isso porque eu tive uma experiência muito grande em Manaus. Eu tive a oportunidade de coordenar alguns jovens na região Ribeirinhas. E você via, quando a gente fazia um trabalho cultural, a gente via que tinha muitos jovens que não tinha nada para comer em casa. E lá tem muita pesca no rio. E era uma família grande, tinha mais ou menos em torno de seis a sete pessoas. E, quando eu cheguei para fazer um trabalho cultural, lá tinha só apenas um peixe, que eles iam almoçar o peixe e não tinha o que jantar naquele dia. Isso marcou muito. Tanto é que, naquela época, nós fizemos um mutirão, nós fizemos várias ações para fazer um trabalho não só naquela casa, mas em todo aquele bairro, que lá estavam as pessoas também na mesma situação. E isso me marca, porque, às vezes, a pessoa, quando a gente encontra na rua, não transparece isso. Mas, quando a gente chega na casa dela e vê aquela realidade, aquilo vem te impactar e mostrar que, por mais que você tenha problemas ou dificuldades, as suas lutas, as suas dificuldades são bem menores diante dessas pessoas que, às vezes, não têm o que acreditar. Então, isso me move, isso me incentiva, isso me fortalece, isso me impulsiona, posso assim dizer, em fazer sempre o bem me colocando no lugar dessas pessoas. O seu trabalho mais difícil? O trabalho mais difícil que eu encontrei na minha trajetória, politicamente falando, é realizar o trabalho do meu mandato. Eu falo isso para você porque, às vezes, você se coloca no lugar de muitas pessoas e você não pode fazer muitas certas coisas que você vê que pode ser feita e a gente não consegue fazer. Então, hoje, as pessoas pedem para a gente certas coisas e a gente fica de mãos atadas sem saber o que fazer e você não poder fazer, aquilo te traz uma impotência tão grande que você fica assim, poxa, como fazer? Como resolver? E, às vezes, a gente não consegue e, por não resolver, eu me entristeço, eu me sinto impotente, eu me sinto incapaz, isso me entristece muito quando foge da minha alçada certas situações que eu posso fazer. que eu poderia fazer. E aí, deputado, eu vou perguntar, eu faço essa pergunta para todo mundo, porque cada um tem uma fórmula, tem um jeito, nós somos diferentes, graças a Deus, e é essa diferença que faz a gente ter as trocas tão ricas, porque cada um tem o seu jeitinho e, às vezes, uma coisinha sua vai agregar aqui em mim e vice-versa. Você falou dessa dificuldade, desse sentimento de impotência, eu faço uma ideia do que seja isso, porque eu também já tive sentimentos de impotência em relação a outras questões e é difícil, é complicado lidar com isso. Como você lida com esse sentimento? Então, através do nosso mandato, 63.600 pessoas acreditaram no nosso trabalho. A gente não chegou do nada. Então, eu até comento que, em momentos, passa até um certo pensamento na sua cabeça, desistir, abrir mão de tudo, mas seria uma covardia da nossa parte e jogar fora todo aquele crédito que essas 63.000 pessoas depositaram na gente. Então, é onde que você busca força, primeiro, em Deus e, segundo, nessas pessoas que acreditam em você. Então, por mais que nós temos lutas na área política, há certa dificuldade, o nosso Estado enfrenta, teve aí, nós tivemos impeachment, tivemos várias situações no parlamento, mas nós nunca olhamos para o lado e nunca olhamos para trás, sempre olhamos para a frente, lembrando que, se chegamos até aqui, foi porque alguém acreditou. Então, esse acreditar, esse confiar, é que nos impulsiona que podemos, sim, fazer mais e fazer melhor. Quais foram os principais aprendizados nesse período, deputado? O aprendizado que obtive e que eu obtenho até hoje é que, por mais que as dificuldades elas existem, Dani, ela pode, através das dificuldades, trazer oportunidades. Eu falo que não é o meu primeiro mandato, mas a cada mês, a cada ano desse mandato, eu venho aprendendo, eu venho evoluindo. Eu procuro fazer o meu hoje melhor do que ontem, pelo menos que seja 1%, para que o meu amanhã não venha a ser igual hoje. Então, eu me policio muito, eu cheguei na formação de gestão pública, tenho procurado me aperfeiçoar para que eu possa mostrar para essas pessoas que nós não estamos ali por estar, nós não somos um parlamento sem o que fazer como muitos, assim, venham denigrir a nossa posição legislativa, não só meu, mas dos meus pais. Mas nós estamos ali para mostrar que nós somos, sim, a voz daquela população, a voz daquelas pessoas. E ouvindo vozes, ouvindo pedidos, demandas, situações, opiniões, ideias, nós conseguimos descobrir que nós conseguimos ir mais além daquilo que nós já somos. Então, eu procuro melhorar a cada dia aprendendo com pessoas que até então não conhecia e que começam a agregar não só no meu mandato, mas também no meu dia a dia. Eu consigo evoluir. Deputado, a gente sabe que campanha eleitoral é complicado, que a pessoa para estar ali concorrendo também é complicado. Chegar para ter o teu nome ali cogitado para concorrer. Como foi essa experiência da sua chegada até o momento da sua campanha no sentido de é uma estrada a ser percorrida e você percorreu essa estrada e chegou lá. Como é que foi esse percurso no sentido de desafios, no sentido de o que você teve que mudar para conseguir? Como você conseguiu outras pessoas que estão tentando em outras áreas também. Então, alcançar um objetivo é uma questão humana. Como é que você alcançou os seus objetivos? Como é que você superou os seus desafios? Conta um pouquinho para a gente essa história. Então, Dani, a melhor forma de você alcançar é você ser o mais verdadeiro possível. Olhar nos olhos da pessoa e viver o que ela vive. Mostrar para ela que você está participando daquela situação junto com ela é colocar no lugar daquela pessoa. Porque, às vezes, todo mundo está pronto para falar e poucas pessoas estão prontas para ouvir. E a gente aprende mais ouvindo do que falando. Então, esse formato, essa forma de como eu me encaro as coisas, de como eu vou me adaptando, eu posso assim dizer, eu vou construindo um futuro melhor sem destruir o futuro das outras pessoas. Pelo contrário, eu procuro, através da minha evolução, agregar. A gente está falando de uma sociedade em que existe essa questão da competição, mas em que lugar a gente vai colocar a competição e de que forma a gente vai lidar com ela? Esse espírito de equipe, de mão que está junto, isso é muito bacana, porque, às vezes, as pessoas confundem um pouco. Eu vou competir, eu tenho que estragar a vida do outro, porque o outro... Isso é bacana, essa visão de equipe. Porque, na realidade, nós somos formadores de opiniões. Ou a gente forma a pessoa para o mal, ou a gente forma a pessoa para o bem. E, hoje, eu falo muito que os seus, vamos dizer assim, entre aspas, piores inimigos foram, um dia, seus melhores amigos. Então, muitas das vezes, se você não pode ajudar a vida de uma pessoa, então não atrapalhe, porque o sucesso de uma pessoa pode ser o sucesso de você lá na frente, porque essa pessoa vai te ajudar. O agregar é isso, é você fazer sem que a pessoa peça, mas se você pode fazer, não vai te doer, não vai te incomodar, não vai te atrapalhar, então por que não fazer? Mas a gente vê que cada dia que passa, a sociedade, ela vem ficando mais desumana, mais sem democracia, as pessoas, elas não respeitam umas às outras, e quando ela encontra uma pessoa que pensa como ela pensa, que defende os valores que ela identifica, suas origens, então isso há uma identificação, por isso que eu sempre falo nas minhas falas, Dani, que política é representatividade, então eu procuro representar a família, a democracia, o cristianismo, a fé, a humanização, então quem está carente disso, porque não encontra isso na política, acaba se identificando, então a coisa lá cria de uma forma natural, não uma coisa forçada, mas sim de uma forma orgânica, então eu procuro sempre, por mais que eu tenha as minhas pautas, por mais que eu tenha o meu pensamento, a minha ideia, eu procuro sempre respeitar o posicionamento de todos e levar a sério a democracia para que possamos fazer um país, um Estado cada vez melhor para a gente se viver. Sim, com certeza, para falar dessa questão da gente perceber, e se fala tanto nisso aqui, a gente, graças a Deus, pode aprofundar, porque a gente tem tempo, sobre essa questão questão de se todo mundo estiver bem, se todo mundo estiver feliz, isso é melhor para a gente, então é isso, esse ambiente de troca, esse ambiente de colaboração, faz bem para o outro, mas faz bem para a gente também, para todo mundo no geral, pessoas felizes, dizem, pessoas felizes não incomodam os outros, mas é verdade, se a gente trabalhar assim, pensando que é isso, e eu acho, eu não sei a sua opinião, deputado, mas eu acho que os maiores, testes estão até mais próximos de nós, porque às vezes a gente vê uma pessoa que está numa situação de vulnerabilidade, está ali muito claro para a gente que há necessidade de um auxílio, da gente estar junto, mas a gente vê às vezes uma pessoa que está do nosso lado, que trabalha com a gente, ou que lida com a gente no dia a dia, e que de repente está numa situação e a gente não consegue parar para olhar, eu acho que é disso que você está falando também, dessa humanização da gente no geral, sabe? Da gente com a gente mesmo, da gente com o cara que está do lado e da gente com o outro que está na esquina. Eu, particularmente, fiz até uma frente parlamentar de humanização e muitas pessoas que não conhecem muito sobre o tema acham que a humanização é só para os cidadãos. E, na realidade, são também os atendentes, os servidores, porque eles são famílias, eles têm famílias, eles têm problemas, eles têm lutas. Aí eu vou te dar um exemplo. Tem o servidor que ele não tem a condição que ele gostaria de ter para atender aquele cidadão. Então, ele está a nervos, a flor da pele. Aí chega um outro cidadão que encontra aquele atendente e aí os dois começam a trocar fapa aí de uma coisa pequena, é aquele ditado que diz, um copo d'água vira uma tempestade, vira o caos. Então, o que a gente precisa hoje, ao meu ver? Humanizar mais, se colocar no lugar das pessoas, saber que eu tenho luta, mas você tem as suas lutas, por mais que elas sejam lutas diversas, mas de que forma eu posso contribuir para amenizar esse impacto, para que você seja feliz? Às vezes, para muitas pessoas, um sorriso, um momento de paz, um abraço, um aperto de mão, porque, às vezes, hoje em dia, a tecnologia é muito boa para o avanço que nós temos, mas, ao mesmo tempo, ela separa o ser humano. Você vê que hoje você chega num restaurante, você chega em casa, na casa da avó, da tia, de um familiar, de um amigo, todo mundo chega, cumprimenta, vai para o sofá, vai para a mesa, a primeira coisa é o celular. Então, ao mesmo tempo que você se conecta, ao mesmo tempo que você se distancia. Então, é a gente entender, mais ou menos, o que o mundo está virando para que a gente não possa pegar aquilo que veio para somar na sociedade, mas dificultar no convívio. Então, nós que vivemos na vida pública, diretamente com o cidadão, diretamente com os órgãos que prestam serviços à sociedade, que nós somos fiscalizadores. Então, para que, através do nosso mandato, possamos humanizar, saber que cada um tem os seus direitos, mas também não pode deixar de entender que cada um também tem os seus deveres. E como é importante a gente escolher alguma coisa que tenha a ver com a gente? Ou seja, como você falou, poxa, nós que trabalhamos com o público, então, se conhecer, tipo, olha, eu não gosto de trabalhar com o público, assim, não gosto de falar muito, eu sou mais tímido, eu sou mais não sei o que, então, e a gente fala muito disso aqui na educação, da escolha profissional, como é importante, como é exigido da gente tão cedo, às vezes com 18 anos, 17 anos, e desde pequenininho, o que você vai ser quando crescer, o que você vai ser quando crescer. E nesse sentido, deputado, eu queria te perguntar, como você acha que um ser humano deve ser criado e deve ser educado? A gente estava falando aqui até de alguns valores, mas agora eu quero te fazer uma pergunta mais direta. Como você acha que um ser humano deve ser educado? Dani, eu acredito muito na educação escolar, eu acredito muito nos projetos de evolução, de esporte, de cultura, de inclusão social em todo, mas nada substitui do que uma criação. Eu dou para você o meu exemplo, eu não posso dizer para você que a criação não funciona, como você colocou, antigamente tinha filhos que eram cuidados 24 horas pelos pais, hoje o pai trabalha, a mãe trabalha e hoje quem cuida dos filhos é um estranho ou é um familiar, um vizinho que não tem a criação que o pai, que a mãe teve e às vezes vem de uma forma até precoce, não sabe como criar, como educar, isso compromete o futuro daquela criança, daquele adolescente e tudo começa lá atrás. Eu falo que hoje para eu chegar nessa minha mentalidade, nessa minha forma de pensar, eu sei que a vida ela vem me ensinando, mas eu tive uma base, eu tive um norte, a minha personalidade ela é muito forte, eu tive uma criação muito firme, muito consistente, eu não me aventuro porque a minha vida não foi uma aventura, então isso tudo, você tem que tirar uma essência do seu dia a dia de algo que você experimentou e que você recebeu. Hoje, às vezes, eu vejo um jovem, um adolescente que às vezes não teve a criação do pai, hoje é uma pessoa abandonada, abandonada pela família, é colocada na rua, aí tem a situação que não recebe, não vou dizer nenhum carinho, não recebe a educação devida e hoje fica a mercê de amigos, de influência da sociedade, de mais influências e aí depois não tem como você cobrar de um jovem um futuro promissor diante da base que ele não obteve, então ele vai se descobrindo ao longo do tempo e esse descobrir ele vai bater na cabeça daqui, bater na cabeça dali e hoje às vezes você encontra um jovem de 30 anos, 35 anos sem uma perspectiva de vida porque ele não teve uma base, então ao meu ver hoje uma criação familiar ela somou muito no futuro de um jovem, de uma pessoa, eu acredito que é isso que me trouxe até aqui, essa é a minha fonte base é tudo, base é tudo, com certeza, deputado, a gente está aqui no finalzinho do programa e eu preciso perguntar, para você a maior falta de educação do mundo é? É falta de acessibilidade, hoje muitos jovens não têm acesso a uma educação digna, não têm acesso a oportunidade que muitos outros países procuram dar à juventude, eu falo que a educação hoje é tudo, tudo para que você possa evoluir, infelizmente hoje eu já deparei com jovens que passaram de ano sem saber ler, sem saber escrever, como pode uma situação dessa? Então, eu falo que a educação hoje é acessibilidade, o jovem, as pessoas, elas precisam ter acesso porque a formação, o absorver, eu falo que conhecimento é poder, então a partir do momento que você deixa de obter conhecimento, mais fraco você fica e mais distante você está da realidade que o mundo tem que te oferecer, é onde que cria o impacto na hora do emprego, do primeiro emprego, da evolução, do empreendedorismo, então, junto uma gama de coisas que impossibilita aquele jovem ou aquela pessoa de obter o sucesso na sua vida definitivo a essa palavra, a acessibilidade, então, se hoje nós tivéssemos uma educação mais acessível, eu te garanto que nós teríamos pessoas mais formadas, mais conceituadas, mais preparadas para avançar no meio da evolução profissional, posso assim dizer. agora, para você, qual foi ou qual é o maior gesto de educação que você já viu ou que você sempre vê e admira muito? É quando o filho pede o pai um presente e o pai dá para o filho um livro da sabedoria, foi o que meu pai fez comigo, quando eu estava para seguir minha vida, minha jornada, eu pedi meu pai condições para avançar, ele falou assim, o que era para eu te dar, eu já te dei, agora vá lá e execute, e foi isso que me fez chegar até aqui, hoje eu estou casado, vai fazer esse ano 18 anos com a mesma mulher, minha guerreira, está comigo há 21 anos, minha história de vida, vida sentimental, vida financeira, vida espiritual, minha educação, sou formado em nível superior, estou já cursando direito, então, eu não sou melhor do que ninguém, mas eu procuro ser diferente daquilo que eu faço e isso eu trago muito para mim, para que eu possa também incentivar outras pessoas, que o conhecimento é tudo, então, quando você tem oportunidade, às vezes, quando o filho passa de ano, o pai quer dar um carro, quer dar um celular, só que aquilo ali é material, vinha desgastar, não vinha evoluir, mas quando você dá conhecimento, você dá estrutura, você dá vida, você dá futuro. Perfeito, perfeito, irretocável, essa frase irretocável, deputado, foi muito interessante, porque o que é bacana nesse programa são os vários pontos de vista, quando eu te perguntei sobre o que é um gesto mal educado e o que é um gesto super bem educado, veio com duas histórias e dois sentidos do que é ser mal educado, de um gesto mal educado e do que é ser um gesto bem educado, depressa, a mesma pergunta que eu te fiz, outra pessoa virou e falou, outro convidado virou e falou assim, me interromper quando eu estou falando, então cada um, e aí essa justificativa e tem tudo a ver, obviamente, contigo, com a tua história, nesse sentido, eu vou fazer a última pergunta, porque a gente já estourou o tempo, o papo está muito bom, eu queria que você deixasse, compartilhasse com a gente alguma lição de vida que você aprendeu, que você acha que todo mundo devia saber. a lição, eu trago várias, mas uma que marcou muito a minha vida foi quando você projeta algo e a pessoa não vê se algo que você projetou e a pessoa duvida de você, só que você sabe da sua capacidade, você sabe da sua estrutura, você sabe do seu preparo, então uma coisa que eu aprendi muito, que às vezes a decepção do ser humano é em confiar em outras pessoas e a palavra confiar é uma coisa muito grande para dar alguém que um dia pode falhar com você, então eu aprendi que confiar, eu só confio em Deus e acreditar, eu acredito nas pessoas, porque se as pessoas um dia elas falharem e eu deixar de acreditar em Deus, eu nunca vou deixar de confiar. Uau, mexeu comigo isso. Obrigada, deputado, muito obrigada essa questão da confiança e do acreditar. muito legal essa diferença, porque realmente quando você fala que não é pela pessoa, é porque é algo muito grande, é um peso, olha a mudança na visão aí que eu quero chamar atenção para quem está assistindo a gente, porque me impactou. Muito obrigada, deputado, pelas lições, pelas histórias compartilhadas, volte sempre para a gente conversar mais. Eu que agradeço o convite, Dani, estou sempre à disposição de todos e o nosso dever é fazer o bem sem saber a quem. É isso aí. Gente, o nosso programa fica por aqui. Na próxima segunda-feira tem muito mais histórias. Eu encontro você às nove horas da noite. Educação, se você não se envolver, não cola. Saúde, saúde e até lá! E aí E aí E aí E aí E aí E aí